Os avanços tecnológicos inseridos no ensino municipal de Praia Grande foram o grande destaque da quarta semana pedagógica, evento anual de capacitação voltado para os professores da rede. O evento beneficia mais de 1.300 professores. E nós, hoje, vivemos a era da agilidade, então nós temos que aproveitar e fazer com que o nosso aluno, ele seja o grande beneficiado disso tudo. As palestras e oficinas ministradas durante o evento ensinaram os professores a explorar os recursos das lousas digitais, que serão implantadas em todas as escolas de ensino fundamental e também dos tablets, que vão ser distribuídos para uso dos professores e alunos. Na palestra A Tecnologia como Ferramenta na Educação, um técnico explanou sobre a facilidade e as vantagens de se usar os tablets em sala de aula no ensino fundamental. Já a palestra Estratégias de Tecnologia na Educação Infantil, ministrada por um profissional, foi abordada as formas de se explorar as mesas pedagógicas informatizadas, voltadas para crianças de 4 e 5 anos. Demonstrações práticas realizadas por especialistas foram apresentadas aos professores, os muitos recursos da lousa digital, que permite prender a atenção dos alunos com áudios, vídeos, imagens e textos encontrados na internet. Hoje em dia é muito importante essa interatividade, pois ajuda que os alunos melhorem na educação e que tenham oportunidade de estar conhecendo novos mundos, porque hoje em dia tudo é tecnológico, né? E ajuda muito no trabalho do professor em sala de aula e mostra para eles coisas novas e coisas até mais perfeitas do que a gente pode estar oferecendo nos livros didáticos. O pioneirismo de Praia Grande foi destacado pelos palestrantes. No Brasil hoje tem apenas 4%, tá? Todas as lousas, todos os concorrentes, 4% apenas das salas de aula tem lousa digital, tá? E assim, a gente está falando sobre município pioneiro na área de tecnologia. Quando a gente se fala em 4% de lousas digitais, o município ele coloca uma lousa por escola. E como você comentou, Praia Grande ele está sendo agressivo, ele está colocando uma por sala de aula. Com isso o município inteiro ele fica com esse privilégio e esse brasão de pioneiro na parte tecnológica de educação aqui na Baixada Santista. Nas oficinas de tecnologia, os professores aprenderam diversas formas de explorar os novos equipamentos e também conheceram a plataforma digital, criada pela Secretaria de Educação para otimizar ainda mais o ensino. Essa plataforma é uma página web que o professor, mesmo sem conhecimento em linguagem de programação, ele consegue criar as próprias atividades, isso independente da disciplina, com um grupo de exercícios. Ele pode optar tanto por texto como figuras. E por ser uma página web, tem a facilidade de acessar a partir de qualquer dispositivo, um smartphone, um tablet ou até mesmo um notebook.